Olá, em tempos de pandemia e isolamento social para conter o avanço da Covid-19, todo mundo teve que mudar os hábitos, entre eles o trabalho remoto, que em muitos casos exige a participação em várias reuniões por videochamada, além da comunicação online com os colegas, ou mesmo as reuniões familiares. Nessas situações é cada vez mais comum também o uso de um aparelho que a gente só usava de vez em quando para ouvir música, o fone de ouvido. No entanto, é preciso ter atenção extra e tomar cuidado para que o uso excessivo do equipamento não venha a prejudicar a nossa audição. Eu sou Rosi Leal e esta é mais uma edição do TVOD Informa. Olha, segundo a Sociedade Brasileira de Otorrinolarigologia, a constante exposição a ruídos com frequência superior a 85 decibéis pode gerar prejuízos à saúde. O problema é que dependendo do tempo de exposição e da intensidade, o fone de ouvido pode causar até danos irreversíveis à audição. E para falar sobre esse assunto, nós da TV Olhos d'Água, convidamos a médica otorrinolarigologista Carolina Estrela. Fique atento ao que ela diz. Olá pessoal, eu sou a doutora Carolina Estrela, médica otorrinolarigologista, e vou falar um pouquinho para vocês sobre o uso de fones de ouvido. Durante essa pandemia do novo coronavírus, as pessoas têm usado o fone de ouvido de forma excessiva, seja por recreação, associado aos estudos ou ao trabalho. E como consequência, nós podemos destacar duas alterações principais. As infecções da pele do canal auditivo, porque ao manter esse fone por muito tempo, a gente diminui a ventilação da orelha e favorece a proliferação de fungos e bactérias. E a perda auditiva, que pode estar associada à intensidade do som e ao número de horas que a gente utiliza por dia. Essa perda auditiva, ela é instalada de forma progressiva, lenta, porém irreversível. Por isso, nós devemos atuar de forma precoce, para evitar que essa perda aconteça. E caso ela já esteja instalada, a gente tem que atuar para que ela fique estabilizada. Existem basicamente dois tipos de fone de ouvido. O que fica fora da orelha e o que fica dentro da orelha, em contato mais íntimo com o ouvido. Esse que fica dentro da orelha, ele leva o som de forma mais intensa para o tímpano, além de não conseguir neutralizar os sons no ambiente, o que faz com que a gente use em uma intensidade muito maior. Então, na escolha do fone, o ideal é que a gente escolha o que fica fora do ouvido e que seja um fone de boa qualidade. Em relação ao número de horas, a gente deve usar o menor tempo possível, não ultrapassando uma média de quatro horas por dia, e fazer um intervalo de dez minutos a cada hora de uso. A intensidade, ela deve corresponder à metade da intensidade máxima do seu fone, lembrando que alguns fones de ouvido, eles podem ser tão potentes e atingir mais de 120 decibéis, o que já é mais do que suficiente para favorecer uma alteração auditiva. Em relação à higienização, essa higienização pode ser feita basicamente com álcool A70, a gente manter esses fones em locais, sem contato com outras coisas para evitar contaminação, e o fone, ele é de uso pessoal, portanto, a gente não deve emprestar para outras pessoas. Ademais, devemos nos orientar a fazer consultas de forma regular com o nosso autorreno de confiança, para que a gente possa fazer essa avaliação precoce, para que a gente possa tirar as nossas dúvidas, e devemos nos atentar a sinais como zumbido, alteração na concentração, dores de cabeça, tontura, porque esses sinais podem sugerir que já esteja acontecendo alguma alteração auditiva. Portanto, na presença de algum desses sinais, procure o seu autorreno e faça a avaliação adequada. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada. Bastante esclarecedoras as informações da doutora Caroline. Muito obrigada, doutora, pela participação. Com certeza, ajudou para que muita gente cuide melhor da audição e use com cuidado os fones de ouvido, observando principalmente o tempo de uso e o volume. E você não esqueça de seguir também as orientações básicas para conter a propagação do vírus. Cuide-se. Tchau!